E aí pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos de volta a este canal! E hoje, gente, eu vou falar de uma plantinha muito legal que eu tava doida pra ter e que eu achei uma muda, gente, que é o Yami Roxo! Vem cá pra vocês verem eles, vou falar aí as dicas de cultivo, vamos botar ele num vaso novo e como que você faz pra cultivar e ter aí, ó, essa coisa linda, grandona, gente, que dá pra você plantar no chão, dá pra você plantar em vaso, dá pra você ter um jardim aí lindo dele. Eu amo! Tô doida pra ter minha chácara pra me fazer uma fileirinha assim, ó, bem bonita. O dia que você tá vendo aí na foto aí, ó, ele no chão, gente, ele cresce muito. Ele pode pegar até um metro e meio de altura, tá? Então vem comigo aí ver as dicas pra você ter um ótimo cultivo e ter um lindo Yami Roxo aí na sua casa. Não esquece de dar um like que eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar e você também ajuda o nosso canal. Você aduba o nosso canal com o seu like e se inscreve aqui se você gosta de plantas e suculentinhas porque aqui nós temos vários vídeos aí pra te ajudar no cultivo e também tem vlogs aí do meu dia a dia com as minhas plantinhas, com a minha coleção, tá? Vem cá pra você ver a muda linda que eu achei. Aqui, gente, a muda que eu achei. O que você tá fazendo aí, seu rapazinho feioso? Ué, o que você tá fazendo aí na minha mudinha? Hã? Seu feioso? Aqui, eles, dá um jeito no seu filho aqui, por favor. Aqui, aqui, manda essas crianças pra lá. Ah, que perturbação. Olha aqui, gente, que muda mais linda do Yami Roxo. Tá muito lindo. Já tá vindo, ó, as novas artesinhas. Olha só, gente, tá com um torrão muito bom. Essa, gente, é uma planta de meia sombra, tá bom? Já vou começando aí explicando sobre ela. Ela não tolera sol direto, tá? As folhinhas são fininhas. O nome científico dela, gente, é Colocácea esculenta, tá? Tá aparecendo aí embaixo pra vocês também. Tá, gente? Como eu disse pra vocês, de meia sombra e também de fácil cultivo, tá, gente? Como eu já disse pra vocês, né, ela é de fácil cultivo, gente. Não tolera o sol muito quente, tá? Ela é uma folha fininha, ela pode queimar. Ela é uma plantinha de meia sombra. Você vai achar um lugarzinho aí na sua casa que pegue sol o dia inteiro, que pegue bastante claridade, bastante luminosidade, tá? Ou um solzinho indireto. Mas ela precisa pegar o solzinho ali no máximo de 5 a 6 horas. Mas tem que ser o solzinho filtrado, tá? Meia sombra nela. Nada de sol forte. Gente, eu era doida pra achar essa planta. Na minha outra cidade onde eu morava, não tinha. E ela foi uma das primeiras plantinhas que eu achei quando eu cheguei aqui. E eu falei, gente, eu tô doida pra comprar ela, pra mostrar pra galera lá de casa. Porque é uma planta simples, mas eu sempre achei muito linda. Aqui é o vaso que eu comprei pra ela. Comprei um vaso simples, foi 15 reais. E agora a gente vai fazer o teste, né? Vamos ver se cabe, ó. E aí, ó. Vai ficar perfeito, gente. Tá vendo? Vai ter espaço. Vai ter espaço suficiente pra ela continuar crescendo. E não é muito pequena nem muito grande, né? Acho que eu nem drenagem eu vou colocar aqui. Porque ela gosta, gente, de um solo meio úmido. Então eu não vou fazer drenagem nela, não. Ela não gosta de ficar totalmente seca, tá, gente? Ó, a minha aqui, ó. Até joguei uma aguinha. Ela tá úmida. Então o solo tem que reter um pouquinho mais de água, tá bom? Vazinho aqui, gente, bem furado. Porque ela gosta de umidade, mas ela não pode ficar encharcada, né, gente? Pelo amor de Deus. Vou aqui, ó. Ah, aqui, ó. Trouxe a terrinha aqui, gente. Que eu comprei essa terra. Porque eu tô aqui na casa nova, eu não sei muito bem onde arrumar a terra. Vocês sabem que eu gosto de pegar terra do quintal mesmo. Mas aqui na minha casa nova, o meu quintal é menor. Então, ó. Terra soltinha, tá? Pro seu yami roxo. Mas que retenha um pouco de umidade. E ela gosta de terrinha, assim, ó. Com matéria orgânica. Tá vendo que tem umas coisinhas nesse meu substrato? Você pode usar a terra do seu quintal também, que tá show de bola. Vai ser até melhor. E você pode usar um adubo aqui, gente, orgânico, tá? Que ela vai gostar muito mais. Porque ela gosta de matéria orgânica. Ela gosta disso. Então, esterco, humus de minhoca, tá? Ela vai adorar e vai ajudar ela a crescer. E uma coisa que eu vou colocar aqui pra ajudar a fortalecer essa cor aqui, gente. Que a dica de ouro é farinha de osso. Olha só que beleza, ó. Se você quer dar uma cor. Se você compra uma planta bem colorida, cróton, essas plantas que tem cor. Coloca um pouco, gente, de farinha de osso no substrato dela. Porque vai ajudar a manter elas coloridas, tá? E também ajuda na raiz. Ajuda em tudo, tá? Farinha de osso é um adubo ótimo. Agora eu vou colocar essa terrinha aqui dentro do vaso. E vamos plantar a nossa mudinha. Ela está deitada aqui, ó. Do meu lado. Apareceu. Fazia tempos que ela não estava aparecendo nos vídeos. Mas era preguiça dela, gente. Coloquei aqui, gente, ó. A farinha de osso. Vou dar uma misturadinha com a mão, assim. Coisa simples. Fiz no olho, gente. Mas qualquer coisa. Se você quiser a medida certinha. Para cada 10 partes de terra, você coloca uma parte da farinha de osso, tá? E para cada 5 partes aí do seu adubo. E para cada 10 partes aí de substrato, você vem e coloca 2 ou 3 partes de esterquinho. Tá legal? Vamos botar agora aqui no vasinho. Montei aqui minha caminha. Vou ver se está do tamanho bom. Ih, ó. Está ótimo, gente. Vou tirar esse plástico aqui agora. Olha só, gente. Está super enraizada. Olha, está vendo o outro rizominha vindo aqui, ó. Com mudinha. Está vendo? É assim que ele faz. Ele vai. Depois sobe. Vamos colocá-la aqui. Não vou desfazer esse torrão, gente. Não faça isso, tá? Para ela não sentir que você está replantando, né? Então já põe o torrão inteirinho aqui, ó. Deu certinho. E vamos botar terrinho em volta. Vazinho plantadinho. Agora vem aquela parte boa, né? Bora regar. Estão vendo que eu deixei um espacinho, né, gente? Ali, ó. Do vaso não encher até em cima não, tá? Porque tem uns rizominha aqui nascendo, né? Então eu botei só um dedinho de terra acima. Rega bem, gente. Até sair no fundo do seu vazinho, tá? E você vai voltar a regar quando você ver que está ficando úmido, tá bom? Não deixa secar e esturricar. Mas também não pode encharcar aí a sua mudinha. Aproveitando aqui também jogar uma água nas suculentinhas. Depois eu vou vir aqui e vou regar elas. Já desceu aqui, ó. Toda a terrinha. Tá vendo? Já desceu aqui toda a aguinha. O substrato está ótimo. E, pessoal, na questão de mudas. Ó. Tá vendo isso aqui, ó. Ela tem esses estolõezinhos. Igual morango, sabe? E ele vai guiando, guiando. Depois vai dando uma raizinha. Esse aqui já deve ter dado raizinha aqui, ó. Mas, tá vendo? Saem uns estolõezinhos. Aqui tá vindo outro, ó. E é daqui que vai vir a nova muda. Aí você pode pegar, quando ele sair do vaso, botar um potinho com terra pra ele enraizar. Igual morango mesmo, gente. Ou você pode deixar ele aqui e ir guiando pela terrinha do vaso. Que também vai dar super certo. E você vai ter uma nova mudinha. Plantadinha, gente. A minha menina. Ai, gente. Eu amei ela aqui. E o vasinho ficou top. Eu tô pensando em botar num vaso claro. O que vocês acham? Deixa aí nos comentários pra mim. Me diz aí se você gosta do Yami Rocha. Se você tem na sua casa. Se você gostaria de comprar, tá? Me deixa aqui nos comentários pra gente conversar um pouquinho, tá bom? Se ficou alguma dúvida, deixa pra mim nos comentários. Que eu respondo pra você com o maior prazer. Vou deixando um beijão e um abraço. Até o nosso próximo vídeo. Tchauzinho!